Descansar Com o colégio da polícia militar do Ceará Seus valores têm a cor dos grandes mares Tem esperança refletida nos olhares De quem luta pra seus sonhos conquistar Em 97, fez mais orgulhosa A corporação pujante e valorosa Em 97, fez mais orgulhosa A corporação pujante e valorosa E a semana é a luta do seu tema Do seu peso cultural e tradição Foi o quarto BPM, Cefab e APM Restirino vibra nosso coração Restirino vibra nosso coração Disciplinar, iluminar A consciência do futuro cidadão Ceará de fortes, Ceará povo bravo A glória que a história seduz Ceará de fortes, Ceará povo bravo Terra do sol, do mar e da luz Vencerão maldito Come com o nome brinquito Vencerão maldito Come com o nome brinquito Vencerão maldito Come com o nome brinquito Você pensa que é esperto Você pensa que é esperto Lagartixa é muito mais Lagartixa é muito mais Ela sobe na parede Ela sobe na parede Coisa que você não faz Coisa que você não faz Ação para o A A Seu professor, aluno franco do terceiro ano A Apretação e a cooperação Pela última vez Apresentado para o terceiro ano 2013 Vamos lá Nós vamos lá 1, 2, 3